Nova interface no Xbox One, DLC de Horizon Zero Dawn, novo herói em League of Legends e novidades de Shadow of War. Tudo isso agora no Central Point. Já comentamos aqui há bastante tempo que a Microsoft está para mudar a interface do Xbox One para melhorar a navegação, tornando-a mais simples. Sai um vídeo revelando um pouco mais sobre a mesma, que consta como a maior novidade, a página inicial, que poderá ser completamente personalizada pelos usuários, te deixando escolher quais jogos, aplicativos ou mesmo amigos podem aparecer de primeira. As abas terão acesso mais fácil, além de que a comunidade também será modificada para visar uma navegação mais ágil. A atualização também fará alterações no aplicativo do Windows 10, que vai permitir ativar ou desativar o modo de jogo de acordo com o game e também incluirá novas opções do áudio mixer. Inscritos no programa Xbox One Insiders já estão tendo acesso a nova interface, mas ainda não há uma data para o público no geral. Uncharted The Lost Legacy está para ser lançado, e a Nettie Dog revelou mais um vídeo com seus membros criativos explicando sobre o desenvolvimento do jogo. Segundo o diretor criativo Sean Skyeck, não usar Nathan Drake como protagonista do game foi uma decisão bem consciente, já que a franquia não se limita somente ao personagem. O diretor afirma que Nathan já teve sua história contada e finalizada em Uncharted 4, e isso permitiu criar uma nova aventura com novos personagens para continuar o legado da série. Bem, certamente a empresa já está deixando bem claro que não teremos mais nada do nosso querido Nathan, porém, tudo indica que ainda haverá muito chão para correr no universo de Uncharted. E disso não dá pra reclamar, né pessoal? Saiu mais um trailer de Mario Plus Rabbids Kingdoms Battle, e agora foi destacado todas as habilidades especiais do querido encanador italiano durante uma batalha em campo. Uma das técnicas era permitir que Mario reaja quando detectar movimentos de adversários em seus turnos, além de poder utilizar o clássico martelo para causar dano em uma determinada área e obviamente pular na cabeça dos inimigos. O jogo parece ser bem invertido e já está próximo do seu lançamento. Mario Plus Rabbids Kingdoms Battle será lançado no dia 29 de agosto para o Nintendo Switch. O novo teaser de The Frozen Wild, que é a primeira grande expansão de Horizon Zero Dawn, saiu. E agora, Aloy terá de seguir a sua jornada em uma região inédita, coberta de gelo. Na DLC, os players irão explorar uma nova região comandada pela triva Banuka, repleta de inimigos para enfrentar, além de muitos mistérios na trama. Já podemos começar a cantar Let It Go, pois a atualização já está em pré-venda na Playstation Store por R$ 61,00 ou R$ 46,00 para os assinantes da Playstation Plus. The Frozen Wild lança para o Horizon Zero Dawn no dia 7 de novembro. Fãs de LoL podem vibrar que mais um campeão está chegando. Orn, o Fogo Sob a Montanha, será o novo campeão especializado em defesa. Orn contará com duas passivas, sendo Forja Viva, que te permitirá gastar ouro para forjar itens a qualquer momento, e Artesão Mestre, que garantirá para a equipe aprimoramentos especiais. Estranhamente, parece que o Balrog e o Thor Bjorn se cruzaram e tiveram um filho, e ele está lá em Samuel's Hift. Mas isso não impede a gente de ficar hypado para o personagem, que de fato traz mecânicas incríveis. Orn chegará ao League of Legends na atualização 7.17, e nós faremos a cobertura deste lançamento. O projeto AMR-2R, que seria um remake não oficial de Metroid 2, foi um pouco engavetado após o seu lançamento, mas foi o bastante para fazer um barulho em torno do seu criador. O Moon Studios anunciou que Milton Guasti agora está dentro da equipe que vem trabalhando em Ori and the Will of the Wisps. A RM-2R foi recebida de braços abertos pelos fãs de Metroid, que estavam sedentos por um novo jogo 2D da franquia há muito tempo. O triste foi que a Nintendo, sendo a Nintendo que a gente já conhece, solicitou que Guasti parasse as suas atividades. Somente meses depois, a empresa revelou que estaria trabalhando em um projeto semelhante. Dentro da Moon Studios, o desenvolvedor será responsável por auxiliar a equipe de criação para projetar o design das fases dentro do game. Vamos ressaltar que Ori and the Blind Forest, a RM-2R, foram de ótima qualidade. Então, juntar o desenvolvedor com este estúdio pode ser extremamente promissor. Quem dera a Nintendo pudesse ter esse mesmo pensamento, né? Hellblade Xenon's Sacrifice lança hoje, mas para dar um gostinho, diários de desenvolvimento vêm sendo feitos há 3 anos. A Ninja Theory revelou que seria o último capítulo deste diário. O vídeo contém 7 minutos, sendo um sumário do resultado de 3 anos, revelando a evolução do muito que mudou desde 2014 até agora. Artes conceituais, designs de personagens, além de muitos outros elementos sendo discutidos no diário. Um trabalho de 3 anos que merece ser visualizado, refletido e contemplado. Ah sim, e boas vendas à Senua aqui no mundo dos games. Era para ser lançado neste mês de agosto, mas parece que agora só vai para outubro. E a cada informação, é possível compreender a razão de Terra-média, Sombras da Guerra, ter sido adiado novamente. O modo multiplayer foi oficialmente anunciado, mas calma que ele provavelmente não é como você espera que é. O multiplayer nos faz pensar, por exemplo, PVPs ou equipes em combate um contra o outro, mas não será bem assim que irá funcionar em Terra-média. O modelo será algo semelhante a Metal Gear Solid V. No modo online de Sombras da Guerra, você poderá invadir bases dominadas por outros players ou terá de defender a sua própria fortaleza de ataques de outros jogadores. Quem preferir o modo campanha pode ficar tranquilo, pois para participar, você precisa customizar uma fortaleza e colocá-la em modo online. Isso quer dizer que você não terá interferências na campanha se você não quiser ter. Serão dois modos, sendo o normal e o ranqueado. O modo normal te coloca para batalhar contra outros jogadores, porém sem riscos, já que caso você perca, você ainda terá tropas e generais. Já o modo ranqueado te colocará em uma competição do placar mundial, e você correrá o risco de perder suas tropas. Caso saia vencedor, você ganhará loots e baús com itens variados, ou quem sabe até generais novos. E ainda falando de Sombras da Guerra, o título terá microtransações. Você poderá comprar lootboxes no mercado, elas podem ser adquiridas tanto com Mirian, que é a moeda do jogo, bem como ouro, a moeda que pode ser comprada com dinheiro real. A Monolith afirma que tal artifício não trará nenhum benefício exclusivo, e que todos os jogadores terão acesso ao ouro de forma gratuita ao longo da trama. Aparentemente, essas opções são tanto para ganhar dinheiro, quanto para beneficiar aqueles que não querem perder muito tempo avançando no jogo, e já querem ter itens sem mesmo completar o modo de campanha. É basicamente pagar para adquirir itens em menos tempo. Terra-média e As Sombras da Guerra lança em 10 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para dar um apoio para a Central, beleza? Inscreva-se na Central e clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se. Pessoal que foi lá, eu muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho